Semana de combate ao tabagismo, Hospital de Porto Alegre conscientiza pacientes e funcionários sobre os riscos do consumo de cigarro. A força na união. Bordadeiras de canoas criam cooperativa para garantir emancipação e autonomia financeira. E a partir de hoje, o Jornal da TV exibe uma série especial de reportagens sobre a democracia e os meios de comunicação no país. O Brasil é um dos poucos países importantes do mundo que não tem um marco regulatório de comunicação eletrônica e precisa ter. Esse é o Jornal da TV que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A TV começa hoje uma série especial de reportagens sobre a democracia e os meios de comunicação no Brasil. Na primeira matéria, vamos mostrar como outros países tratam a questão do marco regulatório para a mídia e a importância de debater o tema em uma era de avanços tecnológicos. O evento Conexões Globais, ocorrido nos últimos dias em Porto Alegre, trouxe à tona um debate que dificilmente ganha espaço nos veículos de comunicação. Um novo marco regulatório da mídia. Ex-ministro das Comunicações do governo Lula, Franklin Martins, pontuou que é preciso abrir espaço para a discussão. Se não tiver regra, se não tiver uma nova pactuação, é evidente que quem vai vencer é o mais forte. Se depender do mercado, vence o mais forte. Vamos aproveitar essa passagem do analógico para o digital e com uma formidável ferramenta que é a internet para oferecer mais conteúdo, mais informação, mais entretenimento, mais jogo, mais tudo, mais cultura, mais serviço. Ou nós vamos continuar comendo na mão de meia dúzia de grupos que fazem o que querem e querem puxar o país para cá ou para lá. O Brasil é um dos poucos países importantes do mundo que não tem um marco regulatório de comunicações eletrônicas. E se precisa ter, porque as comunicações eletrônicas são uma concessão pública. Para o jornalista, é necessário desfazer a associação de que o marco regulatório seria uma porta de entrada para a censura. Todos os serviços que são explorados em regime de concessão pública, todos sem exceção no Brasil, tem marco regulatório. Tem agências que regulam, menos a comunicação, menos a radiodifusão. Por quê? Porque ela se recusa a discutir e acusa qualquer tentativa séria, como existe em todos os países democráticos do mundo, de fazer um marco regulatório e estabelecer algum tipo de regulação para isso. Ela acusa isso de um atentado à liberdade de imprensa, um discurso que não cola mais. Hoje, já tem muito grupo de telecomunicação, de comunicação, que há algum tempo atrás mantinha esse discurso, já percebendo assim, como que eu volto para o jogo, porque as telhas estão passando por cima de mim. Pensar em marco regulatório não é exclusividade do Brasil. Na América Latina, países como a Argentina colocaram o assunto em pauta em discussões no Congresso daqueles países. Nossos vizinhos aprovaram em 2009 um artigo determinando que nenhuma empresa do país pode controlar mais do que 35% de todo o mercado audiovisual. Já no Uruguai, um novo marco regulatório é proposto pelo governo. A proposta ressalta que os serviços de comunicação audiovisual são de interesse público e o Estado deve assegurar o acesso universal a eles. O projeto de lei será protocolado na Câmara dos Deputados e o governo espera que a aprovação aconteça até o final do ano. Parte do que se pretende por aqui já é realidade na Europa e nos Estados Unidos. Sabemos, por exemplo, que nos Estados Unidos, onde há um mercado forte de mídia, a dona da televisão com maior audiência não pode ser proprietária da rádio com maior audiência e não pode ser proprietária do jornal com maior audiência. Nós sabemos que na Europa as publicações dos conteúdos são acompanhadas por agências governamentais com participação do público. Não é que haja uma censura e um exame do que vai ser publicado. Apenas há que, posteriormente à publicação, se alguém se sente atingido, este e-mail será cobrado por essa agência. Entre as principais bandeiras a serem contempladas pela regulação da mídia está a oferta de informação, a garantia da expressão da diversidade de opiniões e barreiras para impedir a concentração de licenças de canais de televisão e rádio. Esse cenário onde há uma forte convergência e uma presença das teles e da internet é necessário para o bem da própria radiodifusão e para a maior eficácia do uso desses meios é necessário que haja uma regulamentação, que sejam criadas leis estabelecendo alguns limites e algumas atribuições de parte a parte. E a Fundação Cultural Piratini e a Câmara de Vereadores de Porto Alegre assinaram um acordo de cooperação técnica para a transmissão em sinal aberto digital da TV Câmara para aproximadamente 50 municípios gaúchos. A TV Câmara passa a ser transmitida em sinal aberto digital. Esse sinal será distribuído a partir do Parque da TVE. Do ponto de vista da radiodifusão pública isso também é muito importante porque permite à TVE concretizar com mais ênfase o seu caráter público na medida em que dá apoio técnico e viabiliza a transmissão desse sinal da TV aberta, da TV Câmara para todo o Estado. Isso nos orgulha muito e nos fortalece. Nós achamos que, para além das questões ideológicas, governamentais, é preciso fortalecer uma rede pública de radiodifusão. E essa possibilidade que se apresentou à Fundação Piratini, à TVE, significa um passo importante nesse sentido. Para o presidente da Câmara de Vereadores, a transmissão digital favorece a discussão de pautas de interesse público. Eu acho que democratiza o parlamento, faz com que as pessoas possam ter um outro olhar sobre o seu parlamento e, no caso das nossas irmãs, câmaras municipais, possibilitará também que eles tenham um espaço dentro da nossa TVE, de forma gratuita, desde que se estabeleça um conveniamento. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade de integração e de discussão profunda dos problemas de toda a nossa região metropolitana. A estimativa é que o sinal da TV Câmara de Porto Alegre esteja disponível para quase metade da população do Estado. Serão cerca de 50 municípios beneficiados. A TV Câmara pode ser acessada pelo canal aberto, número 61.4. Esse canal, o 61.4, ele faz parte de um canal de multiprogramação do canal 61, canal digital. Hoje, com a tecnologia digital, é possível dividir um único canal em até quatro multiprogramações, quatro canais distintos. Esse canal 61, ele carrega o canal da TV Câmara Federal, 61.1, o canal da TV Senado, 61.2, o canal da TV Assembleia, 61.3, e agora o canal da TV Câmara Municipal, 61.4. O consumo de tabaco é responsável pela morte de 5 milhões de pessoas todos os anos no planeta, um contingente que significa quase metade da população do Rio Grande do Sul. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o cigarro mata mais que a tuberculose, a AIDS e a malária juntas. E o pior, 80% das mortes acontecem nos países mais pobres, pois na Semana Mundial de Combate ao Tabagismo, usuários e trabalhadores do Hospital Conceição, em Porto Alegre, receberam informações que alertam sobre os malefícios do vício. Para o fumante, abandonar o cigarro é tarefa difícil, que necessita apoio e acompanhamento profissional. Para ajudar nesse processo, a Comissão de Controle do Tabagismo do Grupo Hospitalar Conceição está promovendo palestras para seus funcionários e visitantes que querem parar de fumar. Nada mais apropriado que o hospital que mais atende câncer no estado do Rio Grande do Sul discutir os seus trabalhadores, usuários, discutir os impactos à saúde, os impactos ao meio ambiente, os impactos não só à própria saúde, mas à saúde daquelas pessoas que convivem diariamente com o fumante. No Brasil, 23 pessoas morrem por hora por causa de doenças relacionadas ao cigarro. O tabagismo está associado a 50 diferentes tipos de enfermidades, como o câncer da boca, pulmão e faringe, além das doenças cardíacas. Nisso se enquadra tanto a doença coronariana, na forma do infarto ou da angina do peito, como outras doenças vasculares periféricas, levando muitas vezes as pessoas até a amputação de membros. A dermatologista Clarice Ritter explica que quem fuma pode até parecer mais velho. O surgimento de rugas, de manchas, flacidez da pele, que já é bem documentado na literatura científica. Pacientes que fumam envelhecem mais cedo que os pacientes que não fumam. Além disso, tem doenças como neoplasias de pele, como carcinomas de boca, de mucosas, que tem a incidência aumentada também pelo uso do cigarro. E o depoimento de quem parou de fumar pode ajudar quem quer se afastar do vício. Atualmente eu participo de corridas rústicas, de 5 quilômetros, que tem na cidade. Eu já participei de mais de 10 corridas. Também faço academia. E hoje eu participo do coral, que não poderia participar se eu continuasse fumando. Isso prejudica bastante o pulmão, a questão de fumar. Hoje tu é mais feliz por não fumar? Muito mais. Eu comecei a ganhar mais fôlego, né, queria caminhar. E hoje eu caminho, né. Fez um ano, agora dia 30 de abril, que eu parei de fumar. E eu estou levando, assim, eu me sinto melhor, eu me sinto mais cheirosa. As pessoas chegam perto de mim e dizem, ah, tu não tem mais aquele cheiro do cigarro que tu tinha. E isso me faz bem. A companhia Vompar publicou hoje anúncio comunicando a identificação de resquícios de formol em 7 lotes de leite UHT da marca Mumu. A empresa informa que fará recal do produto industrializado entre janeiro e fevereiro deste ano. Ao todo, 990 mil litros de leite já estão sendo retirados do mercado. Em nota, a Mumu afirma que a medida é preventiva, pois todos os lotes já passaram nos testes exigidos pelo Ministério da Agricultura antes de entrar na indústria. Entretanto, exames de rotina realizados dentro da empresa apontaram a possível presença de formaldeído. Segundo o texto, o leite recolhido será encaminhado para análise em laboratório credenciado ao Ministério da Agricultura. Informações sobre os produtos podem ser obtidas pelo telefone 0800-5175-42. As tarifas da Corsã terão reajuste de 6,8% a partir de junho. O aumento autorizado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos afeta 70% da população gaúcha e vale para as contas que serão pagas a partir de julho. Veja depois do intervalo. Em busca de emancipação, bordadeiras de canoas se unem e criam cooperativa. As exportações gaúchas somaram 5 bilhões e 600 milhões de dólares nos primeiros quatro meses do ano. O valor aumentou 3,1% em relação ao mesmo período de 2012. Conforme levantamento da Fundação de Economia e Estatística, a participação da indústria nas vendas externas do Rio Grande do Sul diminuiu, mas foi compensada pelo aumento das exportações agropecuárias. Os grãos foram os produtos mais comercializados pelo Estado entre janeiro a abril, com destaque para o milho, que apresentou crescimento superior a 700% em valor e 690% em volume. Os embarques de soja também aumentaram 50% em valor e 40% em volume. E uma pesquisa do IBGE revela que mais de 39 mil crianças entre 10 e 13 anos trabalham no Rio Grande do Sul. O índice corresponde a 5,8% dos gaúchos nesta faixa etária. O estudo mostra ainda que 53 mil adolescentes entre 14 e 15 anos têm algum tipo de ocupação no Estado. Quase 20 milhões de reais estão parados no FGTS gaúcho. Dinheiro depositado há mais de 40 anos espera a localização de trabalhadores com direitos aos saldos e a Caixa quer agilizar o processo. Os recursos acumulados no Rio Grande do Sul desde 1967 são referentes a depósitos não individualizados, realizados por empresas e prefeituras há mais de quatro décadas. Um convênio de cooperação entre a Caixa e o Ministério Público do Trabalho promete agilizar o cumprimento das exigências legais do FGTS e levar o dinheiro para os legítimos donos. A Caixa fornece as principais empresas que estão com essas pendências ao Ministério Público do Trabalho que as convoca para uma audiência onde é fechado um termo de ajuste de conduta. E o trabalhador deve procurar a Superintendência Regional do Trabalho que é responsável pela fiscalização dos recursos do FGTS, da regularidade dos recolhimentos dos recursos do FGTS. E a Superintendência Regional do Trabalho tem uma área competente para fazer esse acompanhamento, essa verificação e solicitar a regularização das empresas. Mais do que confeccionar e vender artesanato bordado, uma cooperativa em Canoas é um exemplo de emancipação profissional e financeira. formada por 50 mulheres em situação de vulnerabilidade social, a Capão de Nós é o resultado de um projeto do Movimento Ação por Canoas e da Prefeitura Municipal. Entre linhas, agulhas e tecidos, elas descobriram uma nova profissão e a emancipação financeira. Em 2012, 50 mulheres em situação de vulnerabilidade social participaram de cursos de capacitação oferecidos pela Prefeitura de Canoas. A iniciativa foi tão estimulante que resultou no surgimento da cooperativa Capão de Nós, que desenvolve uma variedade de produtos artesanais, utilizando como técnica o bordado. Esse grupo começou em 2009 com um processo de qualificação que a gente fez em parceria com a Fundação Banco do Brasil. Em 2012, a gente veio percebendo que elas precisavam, além de aprender a técnica do bordado, elas precisavam de outras qualificações. Por exemplo, aprender a ser empreendedora, aprender a fazer preço, aprender a se relacionar em grupo. E elas, a partir daí, passaram a ser uma cooperativa. Mas o objetivo final é renda. É com orgulho do próprio talento e vontade que a Angelita fala do trabalho. Antes de chegar aqui, superou muitos desafios. Enfrentou uma doença que a obrigou a mudar de profissão, conquistou microcrédito para comprar máquinas de costura e buscou profissionalização. Hoje é responsável pelo corte e modelagem de todos os produtos na cooperativa. Antes eu costurava e tudo, aí chegava e eu não sabia o valor do que eu procurava, entendeu? Hoje não, hoje eu sei dar valor ao meu trabalho. Hoje a gente dá valor a cada fio de linha que a gente... e não desperdiçar. Já o sentimento de satisfação de Maria Inês é visto no brilho dos olhos. Através do trabalho na cooperativa, ela ganhou valorização na família, não apenas como mãe e esposa, mas agora como profissional. Antes só em casa, cuidando do marido, filho, casa, tudo, né? Agora, no caso, é eles que cuidam e eu estou na rua. Sim, eu levanto de manhã, venho para cá, chego à tarde. Hoje mesmo deixei a máquina lavando para o meu marido. Estender a roupa, né? O que eu tenho que fazer? Porque eu tenho que trabalhar. As artesãs não têm dia nem horário definido para trabalhar, mas durante todo o dia a cooperativa está movimentada. O início do trabalho foi patrocinado pelo Movimento Ação por Canoas, uma organização da sociedade civil que repassou 400 mil reais para capacitar 60 pessoas. Dessas, 31 fundaram a cooperativa. A primeira coleção, chamada Com Quantos Pontos Eu Bordo Essa Canoas, resgata fragmentos da cidade. A gente olhou todos os... a prainha de Paquetá, Rio dos Sinos, a cidade de canoas luminárias, tudo, e passarinhos, árvores, tudo vem de canoas. Então a gente representa tudo nas bolsas, né? Nos bordados que a gente faz. A produção mensal da cooperativa gira em torno de 200 peças por mês. As vendas são feitas em lojas físicas de Porto Alegre, direto ao consumidor final aqui na cooperativa e pela internet. Em pouco tempo, o trabalho das artesãs já ganhou notoriedade. Todo o valor arrecadado nas vendas de janeiro a maio deste ano, cerca de 16 mil reais, está sendo poupado pelas artesãs para reinvestimento em matéria-prima. Só daqui a um tempo o lucro será dividido entre elas. Mas o maior ganho são as amizades e o aprendizado de uma nova profissão. A nova etapa da vida é resumida em uma só palavra. Sucesso! Eu sou capaz! Hoje o tempo começou a mudar no Rio Grande do Sul. A chegada de uma frente fria provocou chuva em quase todo o estado. Em algumas cidades como Cruz Alta, teve até queda de granizo no começo da tarde. Vamos ver na previsão do tempo se esta instabilidade continua amanhã. Boa noite, Bruna! Boa noite! A frente fria que passa pelo estado mantém a quarta-feira com chuva e nebulosidade no Rio Grande do Sul. O dia permanece encoberto principalmente na metade norte. Já nas demais regiões, o sol aparece em alguns momentos do dia e a entrada de uma massa de ar frio provoca a queda das temperaturas a partir da tarde. O dia começa instável e chove a qualquer hora na região metropolitana. A máxima chega aos 24 graus na capital. Instabilidade também no litoral sul. Máxima de 21 em Pelotas. Em Erechim, no norte do estado, tempo chuvoso. Faz 13 graus no amanhecer. E a quarta-feira ainda pode ter chuvas isoladas na região central e na fronteira oeste. Faz 23 graus em Santa Maria e 25 em São Borja. Veja a seguir. Festival de Arte reúne alunos das APAES de todo o estado. Primeiro Festival de Gastronomia do Rio Grande do Sul foi lançado agora há pouco no Palácio Piratini. O evento acontece entre os dias 25 e 30 de junho no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Chefes de cozinha, cozinheiros, profissionais do setor e os amantes da culinária já podem deixar agendada a última semana de junho. O primeiro Festival de Gastronomia do Rio Grande do Sul promete resgatar hábitos alimentares, receitas e modos de preparo de pratos característicos da cultura do estado. É mostrar para o estado a riqueza da nossa diversidade cultural e fazer com que cada vez mais a gastronomia e os produtos regionais sejam valorizados. Como produto turístico, como resgate histórico cultural, como desenvolvimento econômico. E um grande tema a gente vai trazer para este festival, que é trabalhar alimentação escolar também como gastronomia. Uma amostra de filmes gaúchos com temática de alimentação também será exibida durante o festival. Serão 10 curtas e 2 longas apresentados em sessões gratuitas na Estação Ponto de Fusão, espaço reservado às programações culturais no Parque Assis Brasil. Dentro do desafio que nos foi colocado, a gente decidiu três linhas. Uma linha seria o alimento enquanto objeto de cena mesmo, o alimento enquanto discussão, ou seja, se ele é bom ou não o alimento, esse é um objeto de discussão, e também o alimento como ator ou atriz principal de um filme. A produção literária também terá espaço no festival. Terão exposições de textos de autores relacionando gastronomia e literatura, e também intervenções literárias nos espaços do festival. Leitura de textos, apreciação de textos, essa seria a ideia da colaboração do EL dentro do festival. Para o governador Tarso Genro, esta é uma maneira de valorizar a diversidade da culinária gaúcha e da própria produção alimentícia do Rio Grande do Sul. Os nossos alimentos que bem feitos, que bem tratados, que bem organizados em uma mesa, constituem também um elemento da nossa cultura e do orgulho do estado do Rio Grande do Sul. O Instituto do Câncer Infantil e uma empresa de informática criam um projeto de conscientização sobre a doença. O lançamento foi hoje no serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Melhorar as condições de quem muito precisa e ajudar na conscientização sobre o câncer infanto-juvenil no estado. Dessa vontade, nasceu o projeto, fruto de uma parceria entre a empresa norte-americana DEL e o Instituto do Câncer Infantil. Entre os objetivos, melhorar o diagnóstico e o tratamento da doença. Esse projeto tem fundamentalmente um programa de treinamento com agentes da saúde em todo o estado, começando pela grande Porto Alegre e também uma grande campanha de conscientização da comunidade sobre a importância do tema e saber que existe espaço de atendimento de excelência no nosso estado. Nos dá mais uma oportunidade de expansão desses índices de cura, de trabalhar a qualidade de vida, as necessidades sociais das famílias e tudo o que importa para a criança com câncer no nosso estado e seus familiares. Durante o encontro, o diretor-geral da DEL no Brasil apresentou detalhes do projeto. Computadores, tablets e notebooks foram doados pela empresa e, a partir de agora, estão disponíveis aos pacientes em uma sala de apoio. Além dos equipamentos, haverá capacitação dos profissionais da saúde que atuam na área. O Instituto também vai receber uma solução tecnológica para armazenar dados de protocolos de tratamento. O nosso papel com esse projeto é muito simples. Primeiro, com o uso da tecnologia, conseguir auxiliar que a gente tenha uma base de dados e informações que faça com que o diagnóstico seja o mais precoce possível. O segundo objetivo é, com salas como essa que está aqui atrás, com equipamentos, com tablets, com notebooks, entreter a criança num momento difícil da vida. A Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais promove, até amanhã, no Teatro do SESI, o Festival Estadual Nossa Arte. Alunos de todo o estado participam de apresentações em música, dança, artesanato e artes cênicas e visuais. Esta é a sétima edição do evento realizado pela PAI com espetáculos de todo o estado. Essa é a oportunidade dos alunos mostrarem suas habilidades. Antes da apresentação, muita expectativa. Renan já é um veterano. O grupo existe há três anos e eu estou há 11 anos no grupo. A cada dois anos, vai modificando. No começo, eu dou uma adrenalina, uma emoção para apresentar, para mostrar o meu trabalho, mostrar o que eu sei fazer os passos. E olha o grupo do Renan se apresentando e arrancando aplausos e euforia do público. Em três dias, são cerca de 40 apresentações e 430 alunos envolvidos no festival. O Nossa Arte é organizado pela Federação das APAIs no Rio Grande do Sul. As apresentações acontecem no Teatro do SESI em Porto Alegre e a entrada é gratuita. Ações desse tipo promovem a inserção social e contribuem para o aprendizado dos alunos. Uma maneira deles terem chance de aprenderem, cultivarem, de aprenderem outro aprendizado através da arte. A integração dos nossos alunos é mostrar para a nossa comunidade a capacidade que eles têm de fazer alguma coisa. Em danças, em folclore, em artes cênicas e outros trabalhos, artes visuais e artísticos. Uma equipe avalia as apresentações que envolvem dança, música, artes literárias, entre outras. Eu acho que a arte é uma forma de expressão, a mais antiga forma de expressão dos seres humanos. O homem dança desde o primitivo e eu acho que a gente conseguir inserir isso nessa temática está sendo muito importante para os alunos. Está lindo os trabalhos. O Jornal da Manhã